Antes de, tipo, falar qualquer coisa, o que eu vou falar, né? Eu vou só começar dizendo que eu não vou dar nomes, assim, porque eu não posso, né? Eu tenho uma cláusula aqui no Facebook, que eu não posso difamar outras pessoas. Sejam elas da plataforma ou não, né? Eu não posso. Ah, é, assim, eu sei que realmente não pode dar plataforma. Mas agora, fora da plataforma, não pode difamar também, é? Deixa eu falar com meus advogados.